Como foi o primeiro desfile de alta costura de Kim Jones para a Fendi? Isso a gente vai ver hoje, juntos, aqui no Descomplicando a Moda. Meu nome é Tete Laudaris, eu sou professora, pesquisadora de moda e aqui a gente vai conversar sobre moda, história da moda, estilo, design e muito mais. Nós publicamos vídeos semanalmente e se você não quer perder, inscreva-se, ative o sininho e coloque todos, assim você logo ficará sabendo assim que o novo vídeo for publicado. Se você tem Instagram, siga-nos no Instagram também, Descomplicando a Moda, underline, oficial. Não se esqueça, não confunda. Vamos lá? Bora descomplicar? Vamos lá? A própria marca já vai dizendo que esse desfile, essa coleção, a primeira de Kim Jones, fica entre a British Bloomsbury e Rome's Galeria Borghese. Bom, inspiração nos mármores de Bernini. Vamos ver. Começa escuro e aí vai se iluminando. Primeiro parece que vai ser uma coisa meio assim, pop, né? Aquela coisa meio Mondrian. E logo a gente vai perceber com a iluminação que esses quadrados vão formar os dois Fs que são a logo da marca. Fendi. E aí a gente escuta uma vozinha que fala uma parte de Orlando, o famoso romance de Genderless, né? De Virginia Woolf. E aí, mais uma vez, parece que essa foi uma grande tônica da alta costura, o genderless, a androginia, não se importar se é homem, se é mulher. Para quem está sendo feito, o importante é reconhecer que a roupa é bem feita. Todo esse artisanship, todo o craftsmanship que envolve a alta costura. Esse é o mais importante. Então, o Orlando, ele viaja no tempo. E é esse viajar no tempo sem se importar com o gênero que o Kim Jones vai entender como algo que reaja ao tempo que vivemos. De cara, a gente vê abrindo ninguém mais, ninguém menos de Demi Moore, que disse que realizou um sonho da adolescência, que era desfilar na alta costura. E ela traz esses brincos enormes da filha, feitos pela filha da Silvia Venturini e Fendi, que é justamente a Delfina de Letras, que acaba de ser, assumir a diretoria criativa de acessórios da Fendi. Nesse espaço um pouco tanto labirinto, nós vamos ver nomes, assim, realmente estrelados da moda. Bela Hadid. A gente vai ver a Christy Turlington com o filho dela, James Turlington. Os vestidos, a fluidez, movimento e liberdade. É o que o Kim Jones quer passar nesses vestidos, em sua grande maioria vestidos. A Lila Moss. Lila Moss, filha da Kate Moss. Ela, a Kate Moss, logo em seguida. Mãe e filha, pela primeira vez a Lila Moss desfila. A fluidez e esse brilho dos tecidos, criando movimento e liberdade. Muitas caudas, que a gente viu também bastante nesses desfiles. Esses vestidos de noite, como eu dizia, são muito inspirados na silhueta dos anos 30, especialmente da Vionnet. Madeleine Vionnet, mas, na realidade, o Kim Jones vai dizer que ele se inspirou nos sketches feitos pelo Karl Lagerfeld, que estão nos arquivos da Fendi, que, afinal de contas, Karl Lagerfeld deixou um arquivo de 54 anos à frente da Fendi. Olha que trabalho maravilhoso esse. De novo, aquele acinturado princesa, que apareceu em várias coleções. Eu não sei se aconteceu. Sabe aquele negócio de universo conspira? Todo mundo pensou na mesma coisa. A beleza dessa Minudier. O styling, eu não sei de quem é, mas joga muito com essa coisa do acessório, que é o forte da Fendi. Convenhamos. Cara Delevingne, como eu disse, é um casting, assim, poderosésimo, uma coisa que a gente não via há tempos. Aí, aquele jogo que a gente falou de gênero, né, masculino e feminino em uma peça só, de novo, masculino e feminino, trabalhando a simetria, tanto para homem quanto para mulher. esse questionamento. Kim Jones, que passou três anos assinando a Dior Homem, então ele tem uma noção excelente de alfaiataria. Antes, ele trabalhou na Louis Vuitton. Então, ele já está no grupo LVMH há algum tempo, agora assume a Fendi. Quer dizer, ele já assumiu, mas essa é a primeira coleção de alta costura. Ele assumiu, se não me engano, em setembro. Capas. E, dessa vez aqui, nós temos caudas, né? As capas são quase caudas. Nesse labirinto da Fendi, embaixo nós temos os mármores de Bernini, que eu falei. E, quanto aos mármores e essa ideia, o Kim Jones falou que ele quis, sim, trazer aquela ideia de panejamento molhado, o que é muito aquela ideia de seda, setim, todos esses tecidos, chifão, todos esses tecidos que vão passar, comunicar fluidez. Bordado em pérolas, mais uma vez, é uma tendência que nós já vimos. Agora há pouco a gente viu a Christy Turlington. Maravilhosa, né? Das top models. Aliás, das top models, nós temos aí duas. A Christy Turlington e Naomi. Quando a gente fala da Vionnet, é porque é o trabalho em viés que a gente não via há um tempo tão bem feito. Um dos mestres do trabalho em viés foi o Galeano, que ficou até com raiva de falar que ele não queria ser reconhecido pelo Bias Cut. E olha aí ela, Naomi, maravilhosa. Mas a Vionnet foi a grande mestra desse corte, que marcou os anos 30. E aí a gente vê muitos, muitos exemplos disso. Muitos modelos, né? Exemplos, fica feio falar. Exemplos de moda. Pedestal, divas. E a gente tem de reconhecer, né? A Naomi entrou nesse espaço que zigue-zagueou com uma facilidade e o tecido com toda a sua fluidez. Está aí o Kim Jones, que nasceu perto de Sussex, jamais imaginou que ia chegar a ser um designer de alta costura. Ele disse que se imaginava como trabalhando num banco, tendo filhos e casado. Aquela vidinha pacata no interior da Inglaterra. E é isso. Agora ele é diretor criativo da Fendi, grupo LVMH. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Comenta aqui embaixo. PT me conta. Eu leio sempre e adoro conversar com vocês. O que vocês falam é muito importante para mim. Se você quiser apoiar esse canal, ajudar para a gente continuar podendo pesquisar, ler e aprender para falar para vocês, torne-se membro. Entre para o nosso clube de canais. Eu conto com você. Um beijo. Tchau.